O que é isso? O que é isso? Tudo bom com vocês? Ficou aqui na área é nóis Trazendo Undertale Pra vocês Mas não me pido no jogo desse jogo Porque... Várias treta Mas é, vamos voltar a jogar né Esse cachorro está olhando De forma vaga para a neve Esperando para ela virar arte Tá Wtf No chão Tem uma... No chão lá dentro tem uma caixa de Pomerasins Wtf Cuidado com o cachorro, por favor Faça carinho no cachorro E tem um pata rachada aqui Esse cachorro se considera um artista Mas ele assim nem sabe o que criar Provavelmente não ajuda que o cérebro dele seja do tamanho de um ervilha Ervilha kibble, eu não sei o que é um kibble Eu acredito que seja ervilha Ah ok Isso daqui é um puzzle mais decente Não Não Beleza Pera aí, vamos ver como é que faz esse puzzle Com licença Não Não Tata 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 Perfeito, é esse mesmo Tata 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 ae caramba que poseu chato aqui tem uma passagem de neve e ele fica com uma neve na cabeça uma coisa engraçada que eu vi na nos comentários aparentemente o nome dele é sanz de comic sans se você pode ver ele usa a fonte comic sans e ele é emitido comediante ae essas fiadinhas oh god gif trot me confronta ok vamos checá-lo ataque 7 defesa 3 alguns adolescentes declarados com uma brincadeira isso é engraçado para você fode que trot lamenta a falta de mão eu vou desdecorar ele eu removi esse cano que eu uso esse pequeno cano para andar nele isso é um pouquinho melhor mas é muito toro isso ele está um pouquinho menos irritado você volta na pequena fotografia de criança do snowdack de seus parentes isso é um pouquinho melhor e porque daqueles que eu cheguei porque você não precisa nem um pouquinho de uma fiada oh você não precisava e vai embora vai e eu não ganhei nada tá perdido tem uma caverna aqui tem uma caverna aqui é uma porta mais um puzzle que não faz sentido já volto gente não dá para ir para cá e não dá para ir para cá então é um puzzle com uma porta pera vamos apagar tudo uma porta não vou acender esse nada 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 né com tudo tem Tchau, tchau. 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 Beleza, vamos lá Vamos equipar O que é que faz esse bicycle? Ah, tá Não deseja andar para o dolo da cidade? Usa estouras subterrâneas, eles são bem feitos Bem, vamos lá Bem-vindo a Snowden O hotel principal de Snowden Ah, não Não dá para subir Eu estou com o God de HP Eu estou com o God de HP, tudo bem Não é a minha canela, a minha canela não é a mais Bom, bom, são tão adorais Aquela senhora ele está de doado Algum que você vê, ela me deixa intrigado Adolescentes malvados A hora de orientar um monstro focal decorando sua cabeça com chifres Então nós conseguimos usar presentes para ele não se sentir melhor Agora se tornou tradição colocar presentes embaixo de uma árvore decorada Natal, velho, que genial Ei, você é uma criança também, não é? Eu posso ver que você está vestindo uma canisita com listras Essa cidade não tem um prefeito Mas se você... Mas se você tiver um... Mas se você tiver um problema algum dia Um esqueleto pode dizer a uma mulher bem chico nisso Isso é prítico Oh! Como se a canela nós nunca ganhamos nenhum respeito Eu queria que aquele respeito ia tirassem para nós um moço Nós adoramos os ossos O que eu devo tomar cuidado é um dos 60 crianças Porque aquele cara que... Aquele cara grandão ali que está ao nosso lado Vai pular em cima de você E vai querer... E vai te dar muito mole e atenção A comida humana não é diferente de uma comida de monstros? Faz uma coisa tipo... Spoils E quando você come Passa tudo no seu corpo Nojento Eu gostaria de tentar de qualquer jeito De qualquer dia Eu estou pensando em comprar um colar de espinhos Para mostrar a minha personalidade Faz um... Mostra como se fosse... Uma... Quero mostrar que... Coloque uma cordinha em mim E me leve para passear Por favor Tá jogando um pouco contra ele mesmo Ele parece perdendo What the fuck Eu pus uma linha para umas crianças Para uma serota hoje Alguém me disse que há muitos peixes no mar Bom Eu estou levando isso a sério Eu vou realmente ir para um encontro com uma caminhão Um peixe Que medo Três peixes são parte da guarda real A elite de... A elite militar lideradas por Andini Ela é rude Fala alto E bate em todo mundo que vai... Que aparece no seu caminho Não é para menos que todas as crianças querem sair com ela quando crescerem Genial A capital está começando a ser muito tumultuada Então Eu vou te falar que eu vou começar a se mover para cá A se mudar para cá Eu não quero ver a nossa cultura local desaparecer Mas eu realmente... Mas eu realmente quero ver alguns caras da cidade se ferrarem por aqui Eu acho que sei pelo menos Grãos, gente, sei que você... Eu queria te oferecer um copo de água Mas ele não toca nas coisas A jukebox está quebrada E tem esse caro Não importa onde eu vou É sempre o mesmo menu Ou as mesmas pessoas Por favor, me ajude Eu quero 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 Eu não sei o que é, do mundo, a falta de som, eu poderia me diga a eles, mas eu não sou tão engraçado. Nós sabemos que o subterrâneo é sem problemas, mas nós só rimos de qualquer forma, por que? Nós não podemos fazer nada, então por que ficar amoroso sobre isso? Faz sentido. Que batida perfeita! Talvez se elas não responderam, nós vamos ouvir ela de novo. Ah, minha eficiência me recompensa. Babaca. Vamos brincar, moço de manos. Você não vai me fazer ser humano de novo, né? Ah, que bi... Ser jovem de novo. O mundo realmente parece sem limites. Interessante. Olá? Posso falar com o... Espera um segundo. Esse é o membro errado? Ah, é... É claro que é o membro errado! A música é do membro errado! Ah, nós temos muito, muito, muito desculpas por ligarmos errado! Ah, esse é o membro errado! Ah, a música é do membro errado! Nós temos muito, muito, muito desculpas por ligarmos errado! Oi? Oi? WTF? Isso foi aleatório! Michael Osaski! Esse olhar no seu olho... Você é uma pessoa que tem dificuldades para resolver Junior Jumble, não é? Eu adoro trabalhar nos jornais. Mas... Tem tanta coisa... Tem tão pouca coisa para reportar que nós apenas preenchemos elas com... Com quadrinhos de jogos. Que justo! Quando eu era mais novo, meus professores me ensinaram... A procurar quando... Não temos mais nada a fazer. Eu achava que eu tinha uma perda de tempo. Mas olha o caminho agora. Eu sou... Eu sou o número um em palavras cruzadas... Em... Em procurar palavras... Em criação de palavras cruzadas... E... Caçar palavras... Não! Eu sou o número um em... O... Criador número um de caça palavras em todo... O subterrâneo! Nossa! Bem difícil! Amor, esperança, compaixão... Isso é o que os... As pessoas dizem sobre a alma dos monstros ser feita. Mas a natureza... A alma é desconhecida. De qualquer forma... Humanos... Humanos provaram que as... Que as suas almas não... Não precisam deles para existir. Isso é mancada. História... A história dos monstros parte 4. Temer os humanos não há mais... Nunca mais... Nós movemos... Nós movemos... Nós movemos para outro lugar chamado... Para outra cidade. Casa! Nós enfrentamos... O frio... O frio pesado... O... Os pântanos úmidos... E o calor... E o calor de matar... Até que nós... Nós chegamos aonde nós conhecemos como nossa capital. Nova casa... De novo... O nosso rei... É muito ruim com o Nogues? Bem-vindo a livraria. Sim... Nós sabemos. A... A... O sinal está... Está mal escrito. É uma... Um reporte de... Um rep... É um reporte escolar sobre... Fuleraio de monstros. Fuleraio de monstros? Será que eu acabei te falando? Fuleraio de monstros? Quando os monstros ficam mortos... Quando... Os monstros ficam velhos... E chutam balde... Eles sentiam no poeira. Em funerais... Nós levamos essa poeira e... E... Jogamos a coisa favorita dessa pessoa. Então a sua essência vai viver naquela coisa. Ahn... 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 Eu já cheguei no mínimo de páginas. Eu já estou começando a ficar enchuado de escrever isso. Enquanto bolsos são... São maior parte feitos de mágica. O humano são feitos muito mais de água. Humanos em suas formas físicas... São muito mais fortes que nós. Mas eles nunca vão... Entender... A felicidade de pensar... Eles... Por magia. Eles nunca vão entender... Nunca vão ganhar uma... Um cartão de aniversário de... Um padrão de balas. Aqui estou... Escrevendo esse livro. Uma pessoa que vem... E pega... E pega livros. Eles vão começar a lê-los. Ahn... Desculpe. Eu estava escrevendo esse aqui ainda. Porque eles sabem de mágica. Os monstros... Os roubos de monstros... São... São ligados à sua alma. Se... Se um monstro não quiser lutar... As suas defesas vão cair. E quanto mais cruéis as intenções dos inimigos... Mais os seus ataques vão... Mais uma... Mais os seus ataques vão cair. Entretanto... Ser atacados com uma poderosa alma... Se você com uma grande alma... Tiver... Deseja de matar... Ahn... Vamos encerrar o capítulo aqui. Coisas muito interessantes, cara. Eu acertei. Eu tenho muita coisa legal. É uma caixa de correio... Cheia de... De correspondências não lidas. Essa... Essa caixa de correio... Será que ele está com o Pyros? Olhar dentro? Sim. Está vazia. Ahn... Não posso dar nada por aí. Que chato. Tá trancado. Que chato, querida. Tá trancado. Tá trancado. Que chato, querida. Por dentro. Uh. Uh. Um ano... Perfeitamente seria sobre... Com... Com sentimentos complexos. Sentimentos como... A felicidade de encontrar outro amante de macarrão. A admiração... Com outras pessoas... Resolver puzzles O decente aqui tem uma pessoa legal Esperta Acharam que você é legal Esses sentimentos Devem ser aquele Que você está sentindo agora Eu mal consigo imaginar Como poderia ser Sentir dessa forma De qualquer forma Eu sou muito bom Eu nunca pensei em como era Como é ter muitos amigos Eu sinto pena de você Humano sozinho Não fica a culpa Você não está mais sozinho Eu O grande Pupyros Serei o seu Não Não Você é muito errado Eu não posso ser seu amigo Você é humano Eu devo capturá-lo Então Eu poderei completar o meu grande sonho Poder usuflar Cheio de prestígio Esse é Pupyros O grande membro Da guarda real O Pupyros O Pupyros Toque Toque o caminho Cheio de prestígio Ehn O Pupyros Ataque 8 Defesa 2 Ele gosta de que diz Hiyeweww Hiyewww Hiyewwww Hiyewww 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 O Pupyros Isso foi Você está tentando Dificil Tava tentando ser muito legal Eu posso fristar com ele QUÊ? FRUFLEITAR? Então finalmente você consegue revelar seus... seus grandes sentimentos quando bem que eu... eu sou um esqueleto com muito... produtos muito altos isso é... isso é trick eu posso fazer espaguete isso pode ofender ele porque ele vai querer então eu não tenho nenhuma qualidade de ri ah não essa humildade me lembra que eu mesmo vocês estão cumprindo todos os meus patroões vamos ter um encontro depois depois de capturar ok parece que você está pensando que vestir para o seu... para o seu encontro ah não vamos ter um encontro depois depois de eu que os capturaram pare essa pessoa no que que eu já para o seu encontro e girar de novo acho que eu já terminei já ok ok o que eu posso fazer agora? não é para atacar ele eu não vou atacar ele o pai nos passa mddbrand anime powder a pesa sorrilha valor sorrilha vamos ver se eu consegue brigar com meu grande ataque azul que 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 você está assurando agora? esse meu ataque que 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 né o que é então o que 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 eu aguento a pesa ori a pesa � Que da hora, passa iogurte de beleza na sua orelha. Segure o braçinho para... Por mais tempo o cara por... Por mais alto! GEEZ! Ae! Fegui! Papyrus percebe que ele não tinha orelhas. É! Eu me faço uma boa ataque especial! Opa! Papyrus stop rattling, eu não sei o que é isso. Eu mal posso virar a minha humanidade futura! Que da puta! Papyrus! A cabeça! O grande livre da guarda real! Poucai! O! Apeio! No! designer de maça... É sóennis... O pale... O sem paralelo! O que se Angela? Doustones... Nossa, é difícil isso aqui. Papairo sussurra... Eles ficaram muito orgulhosos de mim. Música muito foda, velho. Tô adorando a música. Papairo, prepara um ataque sem ossos. A gente vai gastar um minuto... arrumando seu erro. Correi para uma... rédica, não sei o que é. Na forma do meu sorriso. Isso é difícil Papairo. Meu irmão vai... A gente não vai mudar muito. Realmente. Meu histórico ainda mude. Ae, consegui. Cagada, mas beleza. Música 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 Alguém vai gostar de mim sinceramente com você? Música 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 Descista, oi Frank, meu ataque especial! Droga! Ei, o aparelho da construção de vocês! Sim! Oito! Aqui é o bocadinho que eu não ia sair, meu ataque especial! Tchau! Tau, 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 tau! Taka é o bocadinho que eu não ia sair, meu ataque especial! Tchau! Chega que nem osso. Essa é a última chance antes de um ataque especial! Droga! Maldito! E essa é a luz contra você? Você vai ficar fechando a luz e tal. Observe! É um ataque especial! O quê? É um ataque especial! É! É um cachorro estúpido! Você vai ficar me ouvindo? Pare de rolar meu osso! Ei! O que está fazendo? Um ataque especial! Ok! Ok! E uma mega ruta! É um ataque muito legal! Não entendo! Aqui vai um ataque fortamente normal! Não! Ah! Seguindo o que? Não! 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 Bom, está claro que você não pode me derrotar. É, eu consigo ver você tremendo as suas botas, então eu vou criar o Equipo Pairos, aproveitando, vejo pelas, elejo para concedê-lo piedade, eu irei dar piedade a você humano, agora é sua chance de acertar minha misericórdia. Eu não consigo nem parar alguém fraco como você, o time ficará desaputada comigo, eu não queria me unir a 4 real e a quantidade de amigos que eu tenho, continuar estagnado. O que você, o que você vai dizer? Vamos ser amigos. Sério? Você quer ser amigo comigo? Bom, então, eu acho. Eu acho que eu vou ser nervosa só para você. Uau! Eu acho que eu estou nervosa, eu não me encontro. E eu acabei de conseguir alcançar a friendzone. Quem poderia saber que eu aprendi as condições, eu seria fazer amigos? Seria fazer... Seria estar com pessoas, todos os ruins, se juntar com elas? Você me ensinou muito, mano. Eu vou te dar permissão para passar e eu vou te dar direções para a superfície. Continuo em frente para o fim da caverna. Então, você alcançou a minha capital, quase a barreira. Esse é o sendo mágico, trocando nos subterrâneos. Qualquer coisa pode entrar, mas nada pode sair. Exceto alguém com uma grande alma, que nem você. É por isso que o rei quer, querido humano. Ele quer abrir a barreira com o poder da alma. Então, nós podemos voltar para a superfície. Ah, eu quase esqueci o que quiser. Para alcançar, eu ainda vou se vai passar. Pelo castelo do rei. O rei de todos os monstros. Ele é... Bom. Ele é um grande covardão. Perguntou aquele cara. Eu estou certo com você, rapida, sincero. Por favor, please. Beleza, peguei uma pequena interrupção, porque me ofereceram um bolo aqui daqui a pouco. Então, no fim do jogo, eu vou comer bolo. Então, vamos lá. Desculpe, senhor, tremor. Por favor, eu posso ir para casa? Ele é lagueado para a barreira, ele mesmo. De qualquer forma. Chega de conversar. Eu estou em casa sendo um grande amigo. Eu deveria estar aqui em casa e ter os outros. Eita, 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 eita. Ele foi para água. Eu vou voltar aqui Pra eu poder salvar o jogo A visão de uma cidade tão amigável Deixa você ter determinação E sim, eu vou salvar o jogo Então é isso pessoal, eu espero mesmo que você gostasse do vídeo Se possível, deixe um gostei no vídeo Favorito Finalmente derrotamos o grande Papyrus E estou muito feliz por isso O Papyrus é simplesmente genial Melhor personagem da história Gostei muito Ele alcançou um dos postos mais difíceis de alcançar Sim, eu acabei gostando de tanto dele Que ele costumou um dos meu canais favoritos De todos os jogos que eu já joguei Isso não é fácil Bom, então é isso Inscreva-se na minha rede Ative-se nas minhas redes sociais Tem like no vídeo favorito Pela batalha final contra Papyrus Então é isso Eu preciso de um pouquinho mais longo do que o normal Mas eu acho que vocês merecem Então é isso Valeu Falou Fui 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 Obrigado.